Com um gol nos acréscimos de Pablo Pérez, o Boca Juniors venceu o Tóleris por 2 a 1, neste domingo, e ficou mais perto do bicampeonato argentino. Afinal, os cheneses bateram o segundo colocado, abrindo 9 pontos de vantagem na tabela, 50 contra 41, a 6 rodadas para o término da competição. Melhor ataque do campeonato argentino, o Boca abriu o placar em La Bombonera com boa aos 28 minutos, que aproveitou uma jogada sensacional de Pavón que driblou 4 marcadores antes de dar a assistência. Ainda no primeiro tempo, aos 44, o Tóleris empatou com o zagueiro Quintana, de cabeça. No segundo tempo, o Boca pressionava, mas o Tóleris, dono da melhor da defesa do Argentino, se segurava. No entanto, aos 47, o ex-atacante cruzeirense Abilá cruzou, e o volante Pablo Pérez apareceu na área e, de coxa, garantiu a vitória para o time do técnico Guilhermo Barros Esqueloto. Além de ficar próximo do título, o Boca que não teve Carlitos Teves, o jogador está machucado, ainda acabou com a invencibilidade do Tóleris em 2018. O time de Córdoba que tem o veterano volante Guinazu como capitão, estava a oito partidas invicto. Agora, o Boca Júnior se prepara para encarar o quase xará, Júnior Barranquilha, da Colômbia, pela segunda rodada do Grupo 8 da Libertadores, o mesmo do Palmeiras. A partida acontece em La Bombonera na próxima quarta. Guinazu em ação pelo Tóleris diante do Boca, foto, site oficial do Boca Juniors.